Era o jogo para definir a vaga do time na Libertadores de 2015. Era o jogo para encerrar a segunda passagem de Mano Menezes no Corinthians. Se muitas dúvidas sobre o trabalho do treinador persistiam, o futebol apresentado no primeiro tempo até poderia fazer os críticos ao trabalho de Mano Menezes se questionarem. O time mostrou força e até mesmo após um golpe, torcida e jogadores se uniram e ainda fecharam a passagem de Mano com uma pintura. Após a partida, o treinador, como havia prometido, colocou, ou pelo menos tentou colocar tudo em pratos limpos. A relação de técnico com a sua direção tem que ser uma relação de extrema confiança, porque ao longo de uma temporada, ou às vezes mais do que uma temporada, nós passamos momentos extremamente difíceis. Se ela não existe, lá na frente ela vai balançar. E eu não quero passar por isso. Se o Corinthians também não quer, eu acho que as partes entendem da mesma forma, que o trabalho realmente não deve ter continuidade. A impressão que ficou da segunda passagem do treinador pelo Corinthians é que Mano chegou para reformular um elenco, mas acabou pagando pela falta de um resultado expressivo. É mais honesto para a relação quando você deixa que alguém pegue o osso mais duro, que faça o trabalho mais pesado, que faça o trabalho mais desgastante e antipático, que eu sempre falo, e que uns não querem fazer, que você deixe o segundo momento também para esse profissional. E eu diria que se for para continuar esse trabalho da forma como parecia que ele ia ser continuado, é melhor não. Para Mano Menezes, resta buscar um novo time para 2015. Para o Corinthians, buscar um novo comandante para iniciar o projeto Libertadores. Se essa segunda passagem não foi das melhores, Mano Menezes e Corinthians saem de campo pela última vez em 2015. com a mesma perspectiva para 2015, voltar a trilhar o caminho dos títulos.